MÚSICA E aí galerinha, aqui é o Giovanni falando Estou trazendo Fortnite CTRL C, CTRL V do background Se bora, deixa rolar Ai meu braço está dormindo, está dormindo Aí estou a puto Vai no ritmo Pé de valsa, vai que vai Oh mulher O que é isso? Crap 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 Oh, yeah! Não deixamos para ninguém, não lembro. Não deixamos para ninguém. Não deixamos para ninguém. Vamos ver aqui. Caraca! Não deixamos para ninguém. 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 e aí tem alguém lá e tá lá em cima ó é mas não vou conseguir chegar lá o seu pedaço aqui lá eu sei que tem um aqui, porque eu não 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 Vai, vai, toma, tá maçouquinho, tá maçouquinho, mamãe, gostou. Vou tentar cortar a minha prank, se tem alguém aqui. Morreu. Ô merda, pegando, quer pegar a minha coisa? Vou te deixar nada aqui, só deixa uma garminha. Sei que tem um aqui, ó. Eu vi aqui que tinha um aqui. Não para não, não para não. Não para não, não para não, não para não. Não para não, não para não. Caraca, o cara tinha um monte, esse, esse estava colecionado. Veio, esse aqui estava armado, velho. Vou pegar a saquinha dos outros. Meu, trocar uma aqui. Vou trocar essa, acho que eu acho. Está mais, é uma sniper, boa. E aí, dá mais uma, veio a voltinha. Esse aqui tem um lacinho, ó. Puta. Ok, dá a voltinha de novo. Vou ficar dando a voltinha. Ah, só tem dois. Ah, não. Ah, não, não. na subida que pior que as canas em uma escatão no clube lima cânica cadê ele? vi agora vi ele cadê ele? mataram mataram cadê ele? cadê ele? cadê ele? se basicamente Veja que é um pouco na viva que deu que deu que deu que deu a a a a a O que é isso? O que é isso? Ele morreu Não é isso? Eu disse? Ele ia morrer E aí no volantãozinho Pega no ritmo Fuxa no carro Vai que vai Só virando volante Se achando na moral Vai que vamos Todo mundo gira em bracinho Vai que vai Todo mundo faz um volante invisível Dirigindo carro invisível Quem não tem Vai que vai Caraca Se inscreve no canal Quem gostou Compartilhe com todos os seus amigos Muito obrigado Por tudo Tudo de melhor sempre Deixe seu comentário Deixe seu like Até mais Aqui é Giovanni falando E fui Oh yes Oh yes Ah maga minha Descendo o vento Descendo o olo Vai que vai Oh yes Carrega no ritmo 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 Carrega no ritmo